Oi gente, é um elecal, Suzuki, hoje eu vou abrir com vocês um baú de 200 estrelas, eu tenho ali 200 estrelas, se focar, você tá bugando toda a câmera, mas eu tenho, e a gente vai lá abrir, agora, se você não tiver inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, e ative o sininho, para não apertar nenhum vídeo novo que eu postar, é, demorou para postar vídeo, demorou, não muito, eu não sei quando que foi o meu último vídeo que eu postei, mas, a gente vai, eu tô gravando hoje, e a minha câmera não está focando, tô clicando para ela focar, e não foca, agora focou, pô, pô, ali, ali, aquele é o negócio, e aqui é o fogo, e ali é o baú, mas ali é o fogo, peraí, vou colocar o granado aqui, não grudou muito certo, ali, é, também não muito não, então, a gente vai abrir em 3, 2, 1, e no final do vídeo, é, é, sério, gente, desculpa, mas eu abri no final do vídeo, mentira, quem fez o quê? Tá, então, em 3, 2, 1, e no final do vídeo, vamos abrir, coroa eterna, eu abri esse baú, não veio conquista, não veio conquista, então, agora, gente, a gente vai lá e renasce, vocês viram que explodiu o negócio lá? então, gente, depois de um tempo, eu voltei aqui, e vamos ver o que que essa coisa faz, vamos ver, eu acho que é, tipo, matar duas plantas, assim, ou dois zumbis se for planta, e zumbi se for planta, se for zumbi, então, aqui, eu vou eliminar essas aqui, ó, morre, aí você vê, não, peraí, tá, tá, tá certo, tá, tá certo, nossa, eu juro que eu pensei porque era assim, eita, a coroa falou, nem percebi, tá, eu, se eu não me engano, eu acho que é assim, ó, morre, morre agora, morre, ela não falou nada, o que que ela não tá falando? ah, ela tinha falado, o que? hum, ela falou, ela falou, deixa eu ver como é que ele fica, olha ele ali, de coroa, deixa eu pra você, deixa eu pra você, o robô, ela não fala, ele não fala, né, papapapapa e é gol não é gol, não? eita eita, eu acho que eu buguei alguém que sabe tirar essa bola daqui mano, como é que tira? não, não era pra, o que é isso? agora vai ser gol, ah, não foi, peraí, Jússi, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, não, vem cá, vem cá, vem cá, eita, eita, uou, ela vai ficar voltando e indo assim? ele vai lá, zumbinho de coroa, ele vai lá, e chuta a bola, e gol, por que ele tem uma foto do Dave bebê? porque... o negócio tava atrapalhando aqui, ela falou de novo pisa, explode de novo, vai lá e pum, Peraí, ah, não filmou É que eu toquei Isso aí eu filmei, mas o problema é que depois não filmou Que eu toquei A bola veio pra cá e fiz gol E é... Eu acho que não filmou não Tá tendo briga Eita, nós Os zumbis venceram Agora vai vir Morreu Morreu O que você quer fazer agora, zumbi? Você vai fazer o que? Não sei Então eu vou tacar isso aqui Eita Eita Ah, não, não acredito que ela tá vindo aqui Pô 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 Meu amigo morreu Pô 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 E agora você vem e faz isso com a bola Não para de Já que não tem nada pra fazer Então Pô 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 Pum pu 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 vou Gol das plantas Ele falou, tá gente vou sair desse lugar aqui porque eu não quero mais ficar nesse lugar não Então nós vamos para Sério aqui, pô Que local? Não sei. Não sei. Errei tudo. De novo ele falou. Olha, o que é aquilo ali? Não parece nada comum. Não! Morri! Poruru. Eita, nós. Então, zumbi, o que você acha que é? Zundox. Não é isso. É aquilo ali. O que você acha que é aquilo ali? Me diga. Eu não sei. Em planta, o que você acha que é aquilo ali, planta? Me diga. O que você acha que é aquilo ali? Ah, para de me bater, pô! Cacacá, 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 cacá, cacá. Cacá. Ah, não era pra morrer, porque o zumbinho é... é... o rei. E ele não tem que morrer. Não é mesmo, planta. E aí, você vai morrer. Você morreu. Como é isso aqui, ó? Pou! Aí, você vem aí. Pou, pou. Aí, não. Aí! Eba! Gente! Estou vivo! Na água! Eita! Uou! Isso não é legal? Vou ficar rodando aqui, ó. Uh! Bum! Que isso, mano? Caiu um negócio... Isso! Vai mais pro fundo mesmo, zumbinho! Você viu até a coroa dele afundando. É triste. É muito triste. É muito triste. Ah, para de falar, coroa. Mano, o controle tá até menos aqui. Não veio nem muito bem. Para de falar! Pou! Então... Tô, tô, tô. O que que é aquilo ali? Meu Deus! O que é aquilo? Não... Acabou de morrer, mano. Parabéns!